Oi gente, tudo bem? Espero que sim. O vídeo de hoje é pra falar de comentários maldosos. Muitas vezes, quando você aí do outro lado que tá tentando parar de fumar, né, vai vir muitas pessoas, colega, amigo, até mesmo familiares, querer saber se você realmente parou de fumar. Muitas vezes vão chegar, nossa, você parou de fumar? Como no meu caso, parei. E aí, tem muito tempo? Ah, tem uns dois meses. Ah, só isso? Você acha que você vai aguentar mais? Não, você fumava duas cartelas por dia? Você acha que você vai dar conta? Muitas pessoas vêm e jogam esse peso sobre você. E com esse medo, muitas vezes você, né, vem a ter recaídas, a voltar realmente, a sentir medo se você realmente é capaz de estar fazendo isso, de estar concluindo essa etapa, se você vai conseguir realmente. Agora, deixe esses comentários pra lá. A pessoa já chegando pra você com esse tipo de comentário, você, antes de mais nada, já pede pra ela parar. Se for pra ser um comentário construtivo, pra me ajudar, tudo bem. Agora, pra me interrubar, pra me desanimar, pega seu comentário e guarda pra você. Porque a gente não precisa disso. Precisamos de ajuda, de autoestima, de pessoas compreensíveis pra nos ajudar além disso, né, pra sabermos o quanto é difícil largar esse vício. Então, a gente precisa de pessoas boas, legais, né, do lado da gente. Então, a gente, a bagunça aqui. Não liguem pra isso, porque vão chegar muitas pessoas, assim, pra te derrubar mesmo, com esses tipos de comentários. Daqueles duvidosos, daqueles que acham que você não é capaz. E muitas vezes essa pessoa ou já é fumante também, e ela não é capaz dela mesma conseguir, então acha que tem que derrubar o outro que tá tentando. Ou é por intriga mesmo, por ver, assim, que você tá sendo corajoso, que você tá enfrentando esse vício. Viram muita gente, assim, e tanto dentre familiares, colegas, mas não se abata com esses tipos de comentários, ok? Eu aqui no vídeo, fazendo esses vídeos, já vieram muitos comentários nos meus vídeos. As pessoas vinham falar que é pouca vergonha na cara, que é falta de... Tem que ter força de vontade mesmo, que remédio não funciona. Agora, como eu já disse, cada um tem a sua maneira, cada um acha a melhor forma de parar de fumar. Eu encontrei usando os adesivos, sabe? Não só eles, porque só eles dão ajuda, mas realmente eu tive que estar determinada a não querer mais voltar a fumar. Então isso é o que eu desejo pra você, que tá aí do outro lado tentando. Não ligue pros comentários negativos, ok? Não se importe com isso, siga em frente, pense em você daqui a uns 2, 3 anos, como você vai estar, a sua saúde, como vai estar. Então por hoje é isso, gente. Um grande beijo pra vocês, né? Um grande não, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!